A cascavel é uma cobra peçonhenta encontrada nas Américas, notável por seu chocalho na cauda. A espécie mais conhecida é Acrotalus durissus, com uma distribuição que abrange o México até a Argentina. Ela mantém partes de sua pele antiga enroladas na cauda, formando guizos que produzem som quando agitados, alertando sobre sua presença. Essa cobra se alimenta principalmente de pequenos oedores, mas pode usar seu veneno para caçar outros animais. É principalmente crepuscular e noturna, com um comprimento de 1,5 a 2 metros e as fêmeas geram de 18 a 30 filhotes em cada gestação. Se inscreve e dá like aí para nós crescermos juntos.